Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui no quarto porque hoje é o primeiro dia de aula da Baby Alive Malu Ela está no banho agora e eu vim separar o uniforme dela, vai ser o primeiro dia dela na escola, ela está muito animada Eu já comprei o uniforme dela, dela é uma sainha assim, vermelhinha xadrez, olha que linda Tem quatro preguinhas, duas na frente e duas atrás E a blusa do uniforme é assim, é uma camisa meio social, de botão Uma sapatilha vermelha e um par de meias, esse é o uniforme dela Separei também um par de lacinhos para colocar no cabelo Malu acabou de sair do banho e está muito empolgada para o primeiro dia de aula, né filha? Estou sim, é o meu primeiro dia de aula, eu não conheço ninguém ainda Nem a professora, nem meus amiguinhos Ah, mas vai ser muito legal filha, você vai ver só, os amiguinhos são muito legais e eles vão ser seus amigos Tomara, porque ir para a escola sem conhecer ninguém é muito ruim Ah, mas vocês crianças fazem amizade rapidinho Então vamos botar logo o seu uniforme? Vamos sim, eu adorei meu uniforme novo, achei tão bonito Você vai ficar linda com ele Então vamos lá, tirar esse roupão Colocar seu uniforme e daqui a pouco o ônibus vai passar, a gente não pode demorar Não quero chegar atrasada no meu primeiro dia de aula Nem pode, né filha? Deixa eu colocar aqui a blusinha A blusinha da... a manga da blusa do uniforme dela é manga comprida Mas como está calor, eu dei uma dobradinha É bom que lá na sala dela tem ar-condicionado Se ela sentir frio, é só ela desdobrar e está tudo certo Deixa eu ver aqui que eu já estou bagunçando tudo Aqui, ó, tem que colocar no bracinho Sim, pronto Deixa eu ver Agora é só botar Nossa, é difícil botar, hein? Porque as minhas unhas são grandes, então atrapalha Ainda tem mais um botão aqui em cima Que a casa do botão é feita ao contrário Aí fica mais difícil Deixa eu só ajeitar aqui a gola Dobrar direitinho Baixar os bracinhos, assim Olha lá, que lindinha Agora vamos colocar a sainha Olha que sainha linda Vamos colocar aqui a sainha Só fechar aqui atrás Agora é só ajeitar Agora vamos colocar a meia Um outro pezinho Pronto E o sapatinho E o sapatinho Se botar sapato com meia fica complicado nesse pezinho gordinho Vamos lá Mais um Pronto Agora é arrumar o cabelinho Pentear aqui a franjinha O cabelo dela é cacheadinho Então eu não gosto de pentear muito não Para não desmanchar os cachinhos Então é só de leve Achei de cabelinho solto aqui A gente penteia só de leve Para não desmanchar os cachinhos dela Deixa eu ver aqui atrás Olha só como é todo cacheadinho Senão a gente acaba desmanchando Se ficar penteando muito Só fazer assim Pronto Acho que tá bom Olha lá que linda Deixa eu colocar aqui o lacinho Vou dar um aqui Vira pra cá assim Deixei de cabelinho no olho Vou botar pra trás Eita que cabelo que não sai do olhinho dela Vamos botar o outro lacinho aqui Olha lá que linda que ficou Tá uma boneca né Esse daqui tá torto Deixa eu ajeitar Pronto Agora sim Tá muito fofa Mamãe você já separou O meu material de colar? Já separei sim Só falta colocar na mochila E o meu lanche? Também Peguei uma lancheira bem grande Botei um montão de coisa Que é seu primeiro dia de aula Pra você não sentir fome Eu já tô morrendo de fome Mas filha você acabou de almoçar Mas eu tô com fome Foi só porque eu falei no lanche né É eu acho que sim Mas eu aguento esperar até a hora do meu lanche Ah espera sim Que tem muita coisa gostosa lá pra você Então fica quietinha aí Que a mamãe vai pegar seu material Pra poder colocar na mochila Tá pode deixar Separei essa mochilinha aqui Pra ela levar É uma mochilinha branca Essa mochilinha é da American Girl Ela tem uma alça só E ela é bem grandona Ela tem duas partes Ela é dividida em duas partes Então dá pra eu separar todo o material escolar dela Nessa parte aqui de trás Eu vou colocar os livros e os cadernos Separei os dois livros da aula de hoje Que é o de matemática e o de artes Então vou colocar bem aqui atrás Separei quatro cadernos O caderno dela é da Cinderela Olha que linda Cada caderno tem uma capa diferente da Cinderela Olha isso Atrás tem o castelo Que coisa mais linda E dentro as páginas são todas decoradas Deixa eu aproximar pra vocês verem Olha lá, toda decorada Então deixa eu colocar os cadernos aqui dentro também Aqui atrás E vou colocar uma pastinha Como ela vai ter aula de artes Ela precisa de uma pastinha pra poder guardar os trabalhinhos Então já vou colocar a pastinha aqui também Pra ela organizar todo o material escolar Aqui no estojo eu coloquei várias coisinhas Peguei esse estojinho aqui pra ela Olha que legal Deixa eu abrir aqui Vou mostrar pra vocês o que ela tá levando Coloquei um marca-texto Um amarelinho, ela gosta Um compasso Como vai ter aula de artes Talvez vai precisar Então já vou prevenida Já deixo ela prevenida Um compasso Um vidro de cola Um lápis com borracha Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem Uma borracha extra Que é só encaixar em cima do lápis Coloquei aqui Coloquei aqui Alguns esquadros Dois esquadros Um transferidor Uma régua Isso tudo é pra aula de educação artística A aula de artes, né? Um apontador E uma caneta Então tá tudo aqui Deixa eu fechar Deixa eu ver se fecha, né? Pronto O estojinho fechadinho Vou botar aqui atrás Aí nesse bolso aqui de trás Eu já vou fechar Porque ele já tá bem cheinho, né? Agora aqui no bolsinho da frente Eu vou colocar um grampeador Assim ela consegue grampear Todas as folhinhas Do trabalhinho Uma tesoura sem ponta Pra ela poder cortar as folhinhas Fazer lá as atividades Uma caixinha de giz de cera Pra colorir os trabalhos E tinta Tá levando tinta também Pra poder fazer os trabalhinhos Tinta azul, amarela e vermelha Então aqui nesse bolso da frente São essas coisas Deixa eu fechar Opa Pronta A mochila dela já está pronta Agora eu vou mostrar pra vocês A lancheira dela Separei essa lancheira aqui Que é uma lancheira da Cinderela Pra combinar com os cadernos dela Com o material escolar dela Que é da Cinderela Olha que linda essa lancheira Tem a Cinderela aqui na frente Tem os ratinhos Tem o passarinho Aqui atrás tem a mesma coisa E ela é só você abrir assim, ó Você abre aqui assim Você escolhe qual lado, tanto faz E aí é só você tirar a tampa Aí aqui em cima eu já coloquei uma toalhinha Pra quando ela for lanchar Ela lembrar que ela tem que lavar as mãos Aí já seca na toalhinha Aí tem essa tampinha aqui que protege Ó, que separa Aí eu coloquei um pacotinho de biscoitos Um suco de melancia Pra ela tomar no lanche Eu vou ter uma garrafinha bem grande E coloquei uma canequinha Pra ela poder tomar o suco Tem suco aberto ali Aí coloquei também um sanduíche Já cortei ele ao meio Pra facilitar pra ela comer E coloquei também um potinho de pão de queijo De bolinhas de queijo Olha só Chega de bolinhas de queijo Já botei aqui Ah, faltou colocar uma frutinha Eu sempre gosto de colocar frutas no lanche pra elas Deixa eu pegar também Não posso esquecer É muito importante comer frutas Faz muito bem pra saúde Aí aqui, ó Peguei maçã Maçã cortadinha, já embaladinha Agora é só eu abaixar aqui Coloco a toalhinha Vou fechar E é só encaixar aqui do lado E a lancheirinha dela está pronta Ah, olha só Que delícia Prontinho, Malu Tudo organizado Pro seu primeiro dia de aula Vamos O ônibus já deve estar quase chegando Estou tão animada Ainda mais vendo tudo isso Que você colocou pra mim Meu material escolar é tão lindo E meu lanche está uma delícia É pra comer só na hora do lanche, hein, filha Pode deixar Eu não vou comer nada antes E vocês, amiguinhos Vocês também vão pra escola? Quem aí está estudando Comenta lá no nosso Instagram Quero saber em que série você está Comenta lá Se você gostou do vídeo Deixa um like aqui embaixo E se inscreve aqui no canal Pra não perder nadinha Ah, e não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram Assim você pode comentar Em todas as nossas postagens É só seguir a gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Vamos, filha Pega as suas coisas pra gente ir Tchau 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 Tchau